fala sobre um novo grupo que se formou. A gente, desde o início da live, vem falando um pouquinho desse novo grupo, fortaleceu o G3, traçou alguns perfis, comentou personalidade, detonou as plantas, tudo que a gente tem direito, e os comentários também. Só que agora, Cacá, temos um novo grupo. E enquanto a gente fala que a Lili é uma planta que se esconde, nós temos uma outra personalidade jogadora dentro dessa Fazenda 15, que não é uma planta. Muito pelo contrário. Mas ela também se esconde um pouco. Porque ela age em off, ela age de forma sorrateira, ela age, ela expôs Marcia Fu, claramente, que a gente tá falando de quem? Simeone. Ela é... Eita, jogadora perigosa! Simeone lembra o quê? Dissimulada, simulada. Simeone é dissimulada, entendeu? É isso que ela é. Veio agora isso, né? Agora, na minha cabeça. Eu percebi. Maravilha. Porque na hora que você falou, você falou assim, simulada. Aí eu falei, simulada, dissimulada. Dissimulada. Dissimionilada. Dissilada simione. Exatamente. É uma cilada quem confia. É boa também, boa! Veio agora também. Ai, que apelido! Vamos lá, galera! Vamos dar apelido pra simione. Vocês são bons nisso. E a gente tem dois VTs da Simeone. Vamos soltar os dois. O segundo é muito de acordo com essa thumb, com o título, com a capa da nossa live, onde sim, já temos um novo grupo. O nome é péssimo. Vamos esperar o VT e a gente fala. Esse povo, nem pra criar nome de grupo é bom, hein? Pelo amor de Deus, hein? E quero a opinião de vocês. Vocês veem força nesse grupo, nesse novo grupo formado? Solta os dois VTs, Leozinho, por favor, que tem Simeone como grande cabeça dessa história. Vamos lá. Tive um plano. O que é? Bota o óculos, Cariocha. Nós fundamos ontem a La Máfia. Não é sério, para que rir, Cariocha. É sério. A gente tá falando sério. É sério. La Máfia. La Máfia. Nós não vamos reunir com ninguém a indústria. Pra ninguém... Se uma mulher que vai achar que a gente é bobinha, fraquinha, que não participa de reunião nenhuma. Eu vou passar pra eles, mas eu participo. Ela vai ser a informante. Nós vamos discutir aqui. Ela vai levar pra lá. Depois a gente marca a reunião aqui de novo. Pra eles acharem. Pra continuar achando. Pra gente desmantelar eles. O moleque tá se achando. O moleque tá se achando. Fala, Pela Gal, não pode tirar o óculos. Porque a câmera vai vir a gente tirar o óculos assim como você. Todo dia, na série do dia, é a nossa reunião. Vai virar uma novela. Amiga, é sério, vai. A gente não levantar o nosso grupo. Nós estamos, ó, no Ferrari. Vai ser a bola da vez deles. Tem que deixar bem claro que tem que trazer, não nós entrarmos. A Alissa tá no... Do pessoal da Bayer, né? Mas eu não quero trazer ela, não. E o Shai, quer trazer? Não, no momento ainda não. Deixa eles, que eles é que estão achando que tá grandão. É... Nossa, o Black, então, tá achando que tá muito grande. Entenderam? É um novo grupo chamado... La Máfia! La Máfia! Se eu tivesse com meus óculos escuros aqui, eu não colocaria, porque eu não seria desse grupo. De jeito nenhum. É Las Malditas! Lamico! Lamico! É o grupo fundado pela Simeone. Gente, desculpa. A Lili sentada ali, com aquele óculos escuro, achando que tá o quê? Que tá jogando, que tá articulando. Não tá, querida. Não! Não tá! E ela agora vai virar o quê? Informante? A X9? Que ela falou volar, né? E aí venho aqui, informo, e aí passo pra vocês também. É isso que eu entendi? Que papel faz você? O pior do que planta é ser X9. Não, é muito pior. Ou pelo menos tá ali, ó. Tá ali. Não, eu acho que é X9 é pior. É feio. Fala de caráter, né, gente? Muito. É, entendeu? Quem é desse La Máfia? Simeone. Ah, eu tenho aqui. Até peguei, porque é um grupo grande pra gente detonar um por semana. Mas você viu que ela tá ali na cama, Simeone tá na cama com a Cariúcha. Tudo isso vocês estão vendo com exclusividade. E é só mulher, né? Aqui tem o link podcast, viu? Ainda verão lá na tela da Record. Porque ela fala, a gente traz o Black, elas estão achando que o Black tá se achando. E se a Cariúcha sair, sim. O Black vai perceber que tá fazendo uma leitura finalmente inteligente do jogo. Mas ó, quem é desse La Máfia? Simeone, Cariúcha, Jenny, Tonzão, que sumiu do mapa, né? Sumiu, né? Sumiu do mapa, Tonzão. É mesmo, Tonzão. É, Yuri, WL, Lili e Márcia Fu. O objetivo é eliminar principalmente, claro, Raquel e Lucas. Raquel e Lucas? É. Porque eu vi a Cariúcha falar algumas vezes assim, ah, eu gosto do André. É que o André, gente, ontem eu vi até um comentário aqui. Primeiro, deixa eu dar um... Mais um, é uma série! É um novo membro, eu acho. Ah, é? Ai, que legal! Ah, mas mandou, que linda! Mandou sim o superchat. Rosane Berriel. Muito obrigada. Ontem eu vi um comentário aqui, que vocês são maravilhosos. E dentro do possível, a gente sempre traz todos vocês pra dentro do nosso debate, do nosso assunto. Porque é isso que é legal do Link Podcast. Que o André ligou o modo Scooby. Scooby lá do BBB, que não jogava nada, que se escondia do jogo. Você concorda, Cacá? Não, eu acho que o modo Scooby, o Scooby sempre foi mais escorregadinho, né? Eu não acho o André escorregadinho, não. Eu acho assim, o André, se mexerem com ele, ele vai falar, ele se posiciona. Claro que ele não é barraqueiro, ele não vai quebrar o pau nem nada, ele se posiciona. Mas ele sabe muito bem que lado que ele tá. Ele sabe muito bem. Não é por isso que ele não conversa com fulano, com ciclano. Ele passeia, digamos, ali entre as outras pessoas, né? Mas ele sabe muito bem o posicionamento dele. O posicionamento dele, na verdade, em primeiro lugar, é ele. Porque é um cara já experiente, já fez a casa dos artistas. É um cara que tá acostumado a lidar com as coisas da vida. Então, eu não acho ele tanto o Pedro Scooby, porque o Pedro Scooby... Eu gostei do termo que você usou. Fanfarrão. Escorregadinho, que era o Scooby no BBB. Fanfarrão, sem dúvida. Então, sim, eu também não vejo nenhum traço de personalidade ou de comportamento ou de atitude do André na Fazenda que me lembre o Scooby. O Scooby me irritava. Quando o Arthur Aguiar queria jogar, 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 o Scooby era sempre o primeiro a tentar... Sair pela direita. Sair, atrapalhar o jogo do Arthur. Nunca aceitava combinar nada. E sim, eu também vejo o André muito mais quieto e observador, mas em nada me traz semelhanças com o não-jogo. Na verdade, o Scooby era anti-jogo, né? É total anti-jogo. E o André, não. O André, não. Ele tá ali pra jogar. Ele tá ali pra... É a chance da vida dele. Ele sabe disso. Sem dúvida. Perdeu a oportunidade de trabalho. É a chance da vida dele agora. Agora, vocês veem força nesse La Máfia, um grupo criado pra, obviamente, o objetivo, como a Cacá acabou de falar, derrubar, detonar, eliminar, extirpar, escortejar, o que quiser. Raquel Serazade e Lucas Souza, mas, na bem da verdade, o público. De alguma forma, todos nós, a gente já tem, né? A gente pende pro laudo de Raquel e Lucas pela postura, pela atitude. Dificilmente eles teriam que fazer muita porcaria pra gente mudar demais a nossa visão. Mas o jogo é um reality show e tá em aberto. Temos superchat...